Música Olá sejam muito bem vindos galera, já deixa aí seu like para fortalecer o nosso canal Se faltou alguma live, claro que você pode deixar nos comentários Sem mais enrolações, confira agora a programação de lives para hoje, sexta-feira E a partir das 11 horas, live estará início com o resto da Nese, rola no Youtube E às 11 horas e 30, a super live de lançamento, Japãozinha Live, lançamento sua música às 11 horas e 30 E às 17 horas, uma super live com Elvis Elan, a live da Rolê galera, rola também no Youtube E ainda, você vai curtir uma super live de lançamento às 18 horas com Léo Santana Sua música super live de lançamento, já comenta aí galera, qual é a sua melhor live para hoje Escreva nos comentários também, deixe seu like E ainda, você vai curtir uma super live do Sesc com Cláudio Cruz A partir das 19 horas, rola no Youtube e também no Instagram do Sesc Você não pode perder E ainda galera, você vai curtir uma super live da Andresa E convidados a partir das 20 horas Também rola no Youtube, link vai ficar aqui na descrição E também às 20 horas, uma super live com Rebeca Carvalho A live entre amigos dois, você não pode perder Também rola no Youtube galera, não esquece de comentar qual é a sua melhor live para hoje E ainda, você vai curtir uma super live Sexta ou galera, também tem Ed Una e Oliveira A partir das 20 horas, o Ed Una e Oliveira E a Leilana às 20 horas também rola no Youtube O link está aqui na descrição Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Então é isso galera, essas são as principais lives de hoje Sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021 Se caso faltou alguma live, você pode deixar nos comentários com o nome do artista Para todo mundo ficar sabendo Deixe seu like para fortalecer E comenta aí qual é a sua melhor live para hoje Até o próximo vídeo E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.